A Netflix não para de investir em novos títulos de animes originais para sua plataforma. E no dia de hoje, 25 de 6 de 2020, ficamos sabendo que ela firmou uma grande parceria com um estúdio de videogames para trazer um novo anime, mas somente em 2022. Se você chegou pela primeira vez aqui no canal, clica no botãozinho vermelho para você se inscrever, deixe o seu like e depois de ouvir a notícia, deixe um comentário aqui embaixo. Eu respondo 95% dos comentários. Isso ajuda muito para que o YouTube recomende este vídeo e este canal para outras pessoas. Nós ficamos sabendo no dia de hoje que a Netflix firmou uma parceria com o estúdio Trigger e com o estúdio CD Projekt Red para trazer um anime original do game Cyberpunk 2077. Porém, de acordo com as informações que foram divulgadas, o anime não é uma adaptação literal do jogo. Ele se passará no mesmo universo do jogo, mas trará novos personagens e uma história totalmente original. De acordo com uma das produtoras do game, ela falou que a empresa é composta de vários nerds e entre eles existem fãs de anime e fãs de Cyberpunk. Por isso, para eles é uma grande honra e um grande sonho trazer à tona um anime baseado em uma das suas franquias de games. E o estúdio Trigger vai comemorar com esse anime os seus 10 anos de existência e traz um time de ponta para esta produção. De acordo com o que foi divulgado até agora, teremos 10 episódios que chegarão todos de uma vez na Netflix. E aí, você está empolgado para assistir esse anime? Você está empolgado para jogar Cyberpunk 2077? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Charles Minoro, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. E mais uma vez, inscreva-se se você não está inscrito, deixe um like e converse comigo aqui nos comentários. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Sayonara! Bye! Bye! Não fecha o vídeo ainda não. Está vendo essa bolinha com o meu rosto? Clica nela para você se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. E eu separei mais dois vídeos bem interessantes para você continuar sintonizado aqui no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus